A televisão digital terrestre passa a ser obrigatória em Portugal já no próximo ano. Susana Pestana, técnica da DECO, explica o que é a TDT. Deixa de haver televisão analógica e vai passar a haver televisão digital. Por essa mudança de sinal, terá que se adaptar as televisões que já existem neste momento. O sinal da televisão analógica é desligado e a mudança para a televisão digital terrestre será obrigatória. Em alguns conselhos, a TDT já está ativa e esta nova mudança para a televisão digital tem decorrido sem problemas. Não temos conhecimento de situações muito graves, até porque nesses conselhos está a ser feito um acompanhamento muito de proximidade. A nossa preocupação, digamos assim, será a partir do dia 12 de janeiro, porque queremos que as pessoas estejam preparadas. A televisão digital terrestre possui várias vantagens. Esta televisão vai permitir que se consiga aproveitar de uma melhor, porque ocupa menos espaço. Também vai ter uma melhor qualidade de imagem e som. É possível, mediante a compra dos descodificadores mais avançados ou não, conseguir ter grelhas de canais, portanto, como já existe agora nas televisões por cabo. E é possível as pessoas terem outras funções na sua televisão. Portanto, a qualidade vai melhorar significativamente. Temos que pensar na parte da evolução, digamos assim. Antes de comprar o equipamento necessário à mudança, é importante saber o tipo de televisão e a zona de residência, não sendo necessário aderir a canais por cabo para ter televisão digital terrestre. O descodificador necessário pode ser adquirido em qualquer superfície comercial.